Me parece de mais drama embaixo do que em cima. Não dá pra dizer que o Botafogo já é o campeão, que o Botafogo vai ganhar o jogo ou vai empatar o jogo, que é o resultado que garante o título. Mas eu acho que, diante de todo noticiário pré-jogo, tudo que envolve até a relação de jogadores que o São Paulo vai enviar pro jogo e a força do Botafogo no Nilton Santos... Aliás, o Botafogo não tem nada a ver com a escalação que o São Paulo vai escolher. Qualquer que seja a escalação do São Paulo, ela não transforma uma eventual conquista do Botafogo em algo mais ou menos merecido. Ela não mancha em nada. A única coisa que, sinceramente, eu não queria abordar isso agora pra não me alongar e acabar sequestrando aqui a abertura do... Mas isso deixa daquela temperadinha... Eu, de fato, me incomodo com algumas condutas, sabe? É evidente que não dá pra dizer que não tem a menor condição, e é bom deixar isso claro, estou afirmando que tem má fé de lado algum na decisão do São Paulo de escalar o jogador X ou Y. Não tem nenhum elemento pra dizer isso. E acho que se o São Paulo entende que é o melhor pra ele, eu acho que é uma escolha do clube. Agora, eu me dou o direito de absolutamente não concordar com ela. Porque a minha sensação, assim, é que passaram 15 anos daquela lamentável conduta que teve o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 e a gente continua no mesmo lugar. A gente não se moveu. A gente não consegue botar na dianteira das escolhas dos clubes, dos dirigentes, dos responsáveis pelos clubes, o respeito ao campeonato como um produto. E respeito ao campeonato significa entender que o campeonato começa na primeira rodada e termina na 38ª. Ele não termina antes. Ele não termina no meio do caminho. Porque as suas decisões, elas impactam em rivais. E eu não estou dizendo aqui, nem de perto, que o São Paulo é responsável por resolver um problema do Palmeiras. Ou resolver o título. O Palmeiras jogou com o Botafogo há pouco mais de 10 dias. Registrou oportunidade. Tinha o empate, a possibilidade de empatar no seu estádio pra continuar dependendo dele e não avançou. Isso é uma discussão. A minha outra discussão é que o respeito ao campeonato significa você abordar todas as suas partidas, abordar a 38ª partida, da forma como você abordou as outras 37. Mesmo levando em conta que, eventualmente, você poupar porque tem uma decisão logo depois. Você ter jogadores mais desgastados e que vão estar envolvidos numa decisão nos dias seguintes. Ou mesmo na última rodada, você ter jogadores menos motivados porque tem menos coisa em jogo do que o seu adversário. Isso tudo é inerente ao esporte. Só que daí a você, deliberadamente, por uma decisão, encarar a última rodada, como se o campeonato já tivesse terminado antes, e enfraquecer deliberadamente a lista de jogadores que vai viajar pra uma partida que define título, eu acho que o problema disso é que ela passa uma mensagem muito ruim. Eu acho que quem dirige um clube, clubes importantes do Brasil, precisa ter em mente o ambiente em que ele está envolvido. A gente é o país em que é muito fácil colocar no lixo a reputação de um jogador, de um treinador, de um árbitro, de um dirigente, sem que se tenha a prova de nada. Então era muito importante, e se perde uma oportunidade, mais uma vez, não, e veja, estou citando o caso do São Paulo agora, já foi do Grêmio, já foi de outros clubes brasileiros, até porque a gente é o país que precisou, em duas temporadas, fazer as duas últimas rodadas do campeonato apenas com clássicos, porque ninguém acreditava nas reais intenções da conduta de ninguém. Ou seja, a gente tem uma crise de credibilidade que vem de mais de 15 anos, pelo menos. Por isso, eu acho que cada vez que acontece um episódio como esse, por mais que o São Paulo possa argumentar que está no seu direito, está pensando no que ele entendeu que seja melhor, e eu repito, não estou dizendo aqui, não vejo nenhuma má-fé, apenas acho que se perde uma oportunidade de passar uma mensagem contundente ao ambiente do futebol e à sociedade, que seria o São Paulo, num jogo que envolve o interesse de um rival, abordar esse jogo com a sua força máxima, com a sua maior capacidade, da mesma maneira que ele abordou o campeonato brasileiro até três dias, quatro dias atrás. Os motivos que o São Paulo alega para não colocar os jogadores em campo, que são evitar uma lesão que prejudique o início da próxima pré-temporada, ou seja, a gente está no Brasil inaugurando o hábito de poupar um jogador preocupado com um período de treinamentos que vai começar daqui a um mês. O motivo, ele pode ter, e de fato eu acredito na palavra de quem disse isso, que esse é o motivo. Eu não tenho nenhum direito a duvidar dela. Eu só acho que, diante do que o futebol ganharia com o São Paulo inteiro, se representando no Nilton Santos com os seus principais jogadores, diante do bem que isso faria ao ambiente do jogo, da ótima demonstração que isso daria ao ambiente do jogo, diante disso, eu acho que os motivos para não levar os jogadores, eles me parecem frágeis. Pelo menos o que eu entendo como um mundo ideal. Pode ser o meu mundo mágico, sentado aqui na cadeira do estúdio, imaginando uma vida cor-de-rosa, como ela deveria ser. Pode ser uma ingenuidade. Mas eu estou sendo honesto com o que eu entendo como sendo o mundo mais saudável para o futebol. Porque me espanta que até quarta-feira, jogo com juventude, o Arboleda, o Luiz Gustavo, o Rafinha, o Lucas Moura, o Luciano, todos eles pudessem estar disponíveis. E três dias depois, o dano deles entrarem mais uma vez em campo possa ser devastador para a próxima temporada. É que fere o princípio da competitividade. É isso. Esse é o mesmo problema. Mas ao mesmo tempo, Mansur, eu acho que fere também... Me dê argumentos contrários. Nós vamos continuar essa discussão depois. Mas assim, já vou preparar o meu contraponto. Eu acho que fere também o princípio da competitividade quando ao longo do campeonato os times não conseguem escalar seus melhores jogadores. Tem convocações que acontecem e atrapalham os clubes. Veja. O time precisa poupar porque tem um jogo de Copa logo na frente. Jéssica, a gente passa o ano inteiro criticando o calendário brasileiro. Quando se fala em isonomia, isonomia não existe no campeonato brasileiro. Não existe. Teve clube que jogou um quarto do campeonato sem cinco, seis titulares. Isso é fato. Mas isso é algo que foi imposto aos clubes. E a CBF precisa resolver. E a gente critica a CBF na hora que ela cria o problema que acaba com a isonomia do campeonato. Agora, quem está tomando uma decisão que, na minha opinião, fere o princípio competitivo, deturpa os princípios esportivos básicos, que é você se apresentar da melhor forma ao longo de toda uma competição, é um clube. Como foi um clube em 2009 o Grêmio, e critiquei o Grêmio. Como critico agora o São Paulo. Como critiquei condutas... Sim, é uma conduta que está presente. ...de torcedores de São Paulo, Palmeiras, que quando era o Fluminense na reta final e o Corinthians disputando o título, e aí não tem... Ali os times até se apresentaram com as suas formações principais. Mas critiquei condutas de torcedores torcendo para que os clubes não vencessem os jogos. Quem pratica a conduta que, para mim, fere o princípio da esportividade, eu vou criticar. Foi a CBF ao longo de todo o campeonato e, nesse momento, um clube, como foi outro clube lá e como foram tantos outros clubes, porque não é só o São Paulo, senão a gente não teria sido o país que fez duas rodadas de clássico nas duas últimas rodadas do brasileiro para se evitar suspeitas sobre as reais intenções de um time de futebol. Mais para frente, a gente vai aprofundar essa conversa. A gente vai trazer para vocês aqui a escalação provável, a escalação de Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense. A gente vai discutir bastante. Alex, boa noite para você. É isso, cara. Boa noite. Eu estou aqui só desfrutando, né, cara? É um conteúdo chato, desagradável. É chato. Por mais que eles até saibam, e isso a gente não está nem pondo em pauta, o que se fosse todos os jogadores poderiam render, que o São Paulo também não rendeu durante o campeonato inteiro, aproveitamento super ruim fora de casa. O jogo ficou na mão de Botafogo, São Paulo. E o que pode se render é aqueles que vão para o campo. Às vezes, a gente dentro de campo fala assim, puxa vida, cara, acho que eu preferia que viesse os titulares, né? Porque quando vai, de repente, a questão desfalcada dessa maneira, que vem jovens e tudo, pode até ser que estimule. Mas é lógico que é algo que parece que aqui não vai ter fim, né? Durante o ano, eu acho que... É também uma escolha. Lógico que tem o calendário, mas é uma escolha. Só que você pode ter alguma explicação que não tem ainda total peso, a não ser para a sua própria entidade. Aí as escolhas são feitas. Pode ser que ali na frente você venha a colher resultado maior ou menor para isso. Mas vai ter sempre discussão, porque pode ser que internamente ninguém quer que ajude o adversário, vamos dizer assim, né? Torcedores, aquele ambiente, né? E a gente nunca vai ter certeza. Até o ambiente político do clube? Até o ambiente político do clube que vira um peso. Isso eu falo porque eu participei de um momento de jogador sendo ameaçado de morte, cara. Foi um negócio... Até foi no ano que o... Foi o quê? 21? Que o Grêmio caiu ou 22? 21. Que a gente foi jogar contra o Juventude. Eu estava no Corinthians, no caso. E o Silvinho botou desconcertado. Falou, como que eu não vou fazer? Cara, assim... E de verdade, os jogadores principais naquele momento, pela própria torcida, enfim. Mas ele acabou levando quem tinha que levar. O Juventude ganhou o jogo porque ganhou. E aquele negócio, nós vamos lá e vamos fazer o nosso melhor. Se for suficiente, nós não temos esse peso. Então, acabou até levando os jogadores que não jogaram, que foi o Renato Augusto e o William, porque eles naturalmente nem iriam jogar, mas com esse peso do que os outros vão pensar. A mensagem que você passa é o ambiente do jogo e a sociedade. Porque a mensagem que a gente às vezes quer passar, ela é uma, mas do jeito que o pessoal vai querer entender, também é outra. Porém, o que vai acontecer dentro de campo, a gente não sabe se o time do Botafogo de casa ia ser forte igual. E às vezes o time alternativo se dedica até mais para mostrar um resultado, para já se candidatar na visão do futebol. O jogo de futebol, ele é... Você não sabe o que pode acontecer. Mas a gente vai... Vamos discutir bastante esse assunto aí. Olha, hoje pela manhã... Hoje, não... Durante o dia de hoje, o Botafogo treinou no Newton Santos.